O projeto de vinhos que pensam é um projeto que nasceu há algum tempo atrás em parceria com a Fundação João de Almeida. Numas conversas iniciais que tivemos com a Fundação João de Almeida e a Universidade da Évora, decidimos que gostaríamos de experimentar a introdução de novas tecnologias na gestão da vinha e então começou já há algum tempo atrás. Este trabalho prévio culminou num projeto, que é o projeto de vinhos que pensam, já com financiamento próprio e não com financiamento de fundos próprios da Universidade e do centro de investigação de que faz parte, que é o Instituto de Ciências Agrárias e Militais Mediterrâneas. O que é que eu posso dizer sobre este projeto? O objetivo era tentar gerir, no fundo, a vinha, considerando alguns aspectos de tecnologia que normalmente não são utilizados ainda aqui em Portugal e, nesse sentido, nós decidimos experimentar para perceber se valeria ou não valeria a pena este tipo de aproximação na gestão da vinha. Introduzimos sensores geoelétricos que nos permitem, no fundo, fazer cartas das parcelas a instalar, ou já parcelas instaladas, cartas de solos, não são cartas de solos, são cartas de quantidade elétrica do sol, no entanto, correlacionam-se muito com parâmetros de sol, como a argila, matéria orgânica, o teor de umidade, o teor de sais, etc. E, portanto, nesse sentido, conseguimos dirigir as amostras, no fundo, do sol de uma forma mais precisa e definir zonas de gestão da vinha, que têm aplicações na rega, que têm aplicações na gestão da nutrição, etc. Depois, introduzimos sensores, no fundo, multiespetrais próximos, activos, que, no fundo, interpretam a resposta multiespetral da vegetação da vinha, conseguimos elaborar cartas de vegetação, perceber onde é que há mais vigor, há menos vigor e isso, com certeza, tanto altera toda a gestão, nomeadamente ao nível da rega, ao nível da fitossanidade, ao nível da nutrição e, portanto, e nesse sentido, da qualidade também do produto final e, por sua vez, do vinho na rega. Portanto, a ideia central do projeto é a utilização, portanto, de novas tecnologias para a gestão, no fundo, da gestão da vinha e a qualidade do produto final, que, consequentemente, vai acabar no vinho, porque, neste momento, o trabalho que estamos a fazer é em vinho e não em vinha para a mesa. No entanto, dizer-vos que estamos também a desenvolver alguns trabalhos ao nível de pequenos drones, tentativa de transferência, no fundo, de informação por imagem satélite com a resolução temporal, que às vezes é difícil, mas, no entanto, estamos a experimentar todas estas novas tecnologias com aplicações e estão ao nível da vinha. Dizer-vos que, deste projeto, já existem alguns resultados muito interessantes, já existem ferramentas de gestão prometedoras e parece-nos a nós que é uma área que vale a pena continuar a investir, porque, neste sentido, a Universidade de Évora, a Fundação Genda Almeida, que é uma de uma empresa de referência, bem como outras que colaboraram connosco, mais de 600 hectares foram levantados e, portanto, e outras que, neste momento, também se encontram a querer colaborar connosco nesta área especificamente e em outras áreas que, para além da vinha, o milho e outras mais. Portanto, fundamentalmente, tecnologia e agricultura é este o nosso objetivo e tentar dar respostas a problemas que os empresários têm e que, seguramente, a tecnologia poderá ajudar. Legenda Adriana Zanotto